Oi, crianças! A história de hoje que eu vou contar é uma história bem legal. Dona Galinha, a cada passeio, ela encontra um ovinho e vai levando para o seu ninho. O nome da história é Um Amor de Confusão. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Um Amor de Confusão. História de Dulce e Rangel. Dona Galinha, um ovo botou. Mas, quando foi passear, outros dois ovos no caminho ela encontrou. Um ovo, mais dois ovos. Com três ovos, ela ficou. Dona Galinha, os três ovos em seu ninho colocou. Mas, quando foi passear, outros dois ovos no caminho ela encontrou. Três ovos, mais dois ovos. Com cinco ovos, ela ficou. Dona Galinha, os cinco ovos em seu ninho colocou. Mas, quando foi passear, mais três ovinhos ela encontrou. Cinco ovos, mais três ovos. Com oito ovos, ela ficou. Três ovos, mais três ovos. Com oito ovos, ela ficou. Dona Galinha, os nove ovos. Com oito ovos, ela ficou. Dona Galinha, os nove ovos em seu ninho. E, com paciência e carinho, os dez ovos diferentes. Dona Galinha, os dez ovos. Dona Galinha, os dez ovos. Mas, que surpresa não foi no dia em que os ovos se abriram? Vocês não podem imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu ganso, nasceu pato, marreco e tartaruga. Apareceu codorna, perdiz, pintinho e até um jacaré. Agora, eu só quero ver a confusão que vai ser na hora que essa turma sair pra comer. Tchau. Tchau. Tchau.